Nós do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, temos total apoio à Chapa 2, à chapa que está disputando o Sindicato dos Petroleiros na Bahia. Temos neles o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que têm como aliados estratégicos do MAB, a FUP e os sindicatos ligados à Federação Única dos Petroleiros têm sido parte da Plataforma Operária e Camponesa para a Energia, que reúne as principais organizações de trabalhadores do campo da energia, que desses últimos, desde 2010, vêm fazendo lutas importantes no Brasil em defesa da energia, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de energia e em defesa do povo brasileiro. Nós tivemos junto nas lutas pela renovação das concessões de energia elétrica, os petroleiros estavam junto conosco, a FUP estava junto conosco, os seus sindicatos estavam junto conosco, onde foi conseguido reduzir a tarifa de energia no ano passado, a luta em defesa do petróleo, contra a privatização do petróleo, também estivemos junto na ocupação do Ministério de Minas e Energia, na Avenida Paulista, mobilizado, e esse conjunto, essa organização, nós temos como aliados principais. E ali na Bahia, nós temos na chapa 2, na chapa da Unidade de Renovação e Luta, como a chapa que pode representar melhor os trabalhadores, de forma mais firme para esse próximo período, porque é uma chapa que tem plena confiança do conjunto das outras organizações. Por isso, um forte abraço, boa luta, nós sabemos que esse conjunto de sindicatos ligados à FUP é gente boa, de confiança, de luta, porque está sempre junto conosco. E nós do MAB apoiamos eles e gostaríamos de seguir firme junto nessa caminhada, assim como com as outras organizações que fazem parte da plataforma da energia. E aí E aí